Olá galera, meu nome é Geraldo, tenho 24 anos, há dois meses comecei o Q48, eu tinha 68 quilos, hoje eu tenho 62 quilos, perdi 6 quilos em dois meses, eu fazia academia dois anos e meio, conseguia fazer esteira, fazia um monte de exercício abdominal e não conseguia perder peso, tinha aquela barriguinha desejada e nunca conseguia perder, graças ao Q48 eu consegui perder 6 quilos em dois meses, meu abdômen era 85 e meio, hoje tá em 80, perdi 5 centímetros e meio de abdômen, tô muito feliz e quero que vocês também sigam isso, o Q48 é verdade, vale a pena, acabei de fazer o Q48, tô derretendo, queima de verdade, gordura, isso aí galera, faço também o Q48 e mude de vida também.